Hoje eu trago notícias e novidades bombásticas sobre a grande Nelore Coin com mais de 16 listagens que já vem aí uma atrás da outra se você quiser saber quais são as novidades e que listagem que vem por aí, vem com o Gauchão Fala Gauchada pra lá de Bagual, pra lá de Especial o Gaucho está aqui novamente com vocês para estar falando sobre a grande Nelore Coin que vem com notícias bombásticas e a gente está super empolgado de estar trazendo essa notícia de mais de 16 listagens que vem aí uma atrás da outra, a gente separou aqui as melhores, as top listagens que vai estar vindo as datas delas aí né, que já estão praticamente aí tudo certinho apenas estou esperando as datas para estar sendo listada mas antes da gente estar falando sobre a Nelore Coin aqui, eu peço que vocês venham no canal do Gaucho se inscrevam no canal, a gente traz diversos tipos de conteúdo, jogos, NFTs aqui inclusive a grande Nelore está aqui no canal você pode estar acompanhando as notícias e novidades que vem aí por aí sobre a Nelore, sobre as listagens que vem e se vocês quiserem estar sempre bem informados na Web3 se inscrevam no canal aí que vocês vão estar sempre com o Gaucho Nelore Coin, pra quem não sabe a grande Nelore Coin vem surpreendendo aí o mercado com muitas listagens está lá no Telegram e a gente conseguiu estar pegando em primeira mão essas notícias para todos vocês para quem não sabe que a Nelore é um grande projeto, já está há um bom tempo no mercado já tem Certi, que já está com a sua plataforma de stake liberada aqui né vamos dar um resumo bem prévio aqui né o intuito hoje é estar falando um pouco sobre as listagens tem aqui a sua stake, você pode estar botando aqui tranquilamente são diversas applications do qual você pode estar escolhendo e tendo lucratividade aí, juntamente aí com a Nelore mas vamos ao que importa aqui né não deixando de citar o Gandhi Marques, que é o CEO, pra quem não conhece o CEO do projeto aqui temos o Emerson Muller, que é o CEO do projeto aqui também e vamos estar falando sobre as grandes listagens aí da Nelore e aqui a gente tem então né, a grande listagem dela as grandes listagens começando aqui com a grande Orange X listagem aí pra quem não conhece temos aqui uma quantidade bem relevante aí de negociações em 24 horas podendo aí ajudar aí, consequentemente, a Nelore Coin a P2B a gente já trouxe aí para o canal consequentemente aqui pode estar dando uma grande ajuda também juntamente com a CoinW temos também a BitTree, a XT Coin e a Deep Coin e por último aqui a gente tem a BitMart essas aqui são as listagens já confirmadas pessoal então essas listagens aqui estão confirmadas para estar saindo é uma exchange aqui muito interessante mas vamos ao que importa quando é que vai ser a data dessas grandes listagens aqui no Telegram temos essas notícias aqui nos fixado entrando aqui você pode estar vendo que tem aqui as notícias próximas listagens já confirmadas ou seja, listagem aqui na BitMart dia 15 do 1 na Deep Coin dia 18 né dia 23 temos a XTV no dia 26 do 1 temos a BitTree e no dia 29 do 1 né que seria o último dia aqui desse mês temos aqui a Coin último dia no caso de listagem né no dia 1º do 2 começa com a P2B e no dia 5 do 2 temos a Orange X essas aqui são listagens já confirmadas com as datas aqui né temos outras listagens que já ocorreram sempre uma Polonie X entre diversas outras listagens ali que saíram e ainda vão estar saindo ou seja, falta muita coisa para ele estar trazendo ainda para o projeto consequentemente pode estar dando uma valorizada totalmente diferenciada aí né pode estar mudando o rumo né da história da Nelore Coin já pensou se esse projeto aí né que é um projeto sólido, físico tem aí lastro físico com gado realmente eles tem um porém né do token deles não é simplesmente uma meme token né um token que está ali jogado ele tem aí uma usabilidade vai que a Nelore Coin possa ser a primeira criptomoeda brasileira listado na Binance ou na KuCoin esse gráfico aqui você pode estar esperando que ele não vai ficar aqui ele vai cortar muitos zeros e vai estar subindo aqui a outro patamar somente com a notícia aqui você já pode ver que ele estava dando uma correção ele parou aqui né com essa todas as listagens ele lateralizou aqui com tendência de alta então fiquem ligados aqui né isso aqui não é uma análise né é apenas que é uma demonstrativa ele pode estar subindo com tudo então nos próximos dias aí assim que sair as listagens para quem não sabe a Nelore Coin ela tem seu laço físico eu já falei para vocês é um grande projeto com todas as listagens aí pode estar dando muito bom no mercado e eu queria estar trazendo um vídeo bem rápido aí falando de muitas listagens aí quem quiser estar vendo a data, a hora certinha entre nas redes sociais principalmente no Telegram lá que eles vão estar respondendo vocês vão estar conseguindo pegar as notícias sempre em primeiro mão e ver as datas das listagens ali tudo certinho e eu queria estar trazendo falando para vocês deixe um comentário na Nelore Coin ali né no vídeo que vocês estão achando o projeto de todas essas listagens que vem por aí que a gente vai estar respondendo vocês aí com o maior carinho quero agradecer a todo mundo desejar um ótimo dia um final de semana para todos vocês e até a próxima